Cerca de 3 mil alunos da rede municipal de ensino de Guapiaçu ficaram sem aulas hoje. É que cerca de 70 professores entraram em greve por tempo indeterminado. Bom, eles pedem reajuste salarial de 12,8% e os grevistas dizem ainda que as condições físicas das escolas estão precárias, o que inclui fiação exposta e banheiros impróprios. Bom, a prefeitura de Guapiaçu disse que os pais podem continuar levando os filhos para as escolas, já que os professores que não aderiram à paralisação vão dar conta de cuidar das crianças. Bom, em relação à greve, a prefeitura disse que nos últimos anos os professores tiveram aumento de acordo com a categoria. A prefeitura afirmou também que foram feitas algumas reuniões, porém os professores não aceitaram o argumento de que no momento não há condições financeiras de conceder qualquer reajuste.